Olá, no último dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, o Brasil amanheceu estarrecido com as imagens de um homem negro sendo espancado até a morte por seguranças de um supermercado. A revolta tomou as redes sociais e as ruas. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Paulo Paim, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, para onde o tema deve ser agora a pauta. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Senhor, um dos poucos senadores negros da atual legislatura, também representante do Rio Grande do Sul, onde ocorreu esse episódio. Como é que a Comissão de Direitos Humanos do Senado passa a participar dessa agenda de discussão? Olá, Angela. De fato, foi um crime de hongo, assim considerado por nós, um assassinato cometido nas dependências do Carrefour e que fez que, claro, eu, sendo um dos poucos negros que existe no Congresso e na própria história do Congresso, eu sempre digo que uma vez me pediu por que eu indiquei para que o relator do Estatuto da Igualdade Racial fosse um branco, porque não tinha outro negro no Congresso, só tinha eu no Senado, no caso. Então, é nessa visão que nós estamos tratando a questão. Eu, de imediato, quando vi o fato aqui no Rio Grande, eu estou no Rio Grande, já encaminhei da minha forma o que eu podia fazer naquele momento. Primeiro, foi declarar, publicamente, foi um crime de racismo, crime hediondo, de preconceito racial, uma covardia. Segundo, foi fazer um requerimento que, no mesmo dia, via a Comissão de Direitos Humanos, remeti ao Carrefour, que até o momento não me respondeu, que eu estava disposto e querendo mesmo, não está disposto. Eu quero uma reunião com o Carrefour, porque eu já relatei esse fato, esse não é um caso. Só vou situar rapidamente aqui. Tivemos um em Recife, tivemos um no Rio de Janeiro, eu estou resumindo por causa do tempo, se quiser eu falo, tivemos outro em Osasco, tudo em Carrefour, tivemos mais um em Osasco também, e outro em São Bernardo do Campo, e um outro também em Milenove, também em Osasco, e agora um em Porto Alegre. Para resumir, você está dizendo que todos esses são casos de racismo que ocorreram dentro da empresa, senador? Isso, com morte ou não. O levantamento foi feito pelos próprios movimentos negros, e estou aqui documentado, e eu remeti quando eu mandei o convite, ele para o Carrefour também, que me falem de tudo isso aqui, inclusive. Remeti para o Carrefour, remeti também para os setores da sociedade que me perguntaram, e todos são muito claros. Se quiser eu resumo aqui, em Recife, o corpo do Sr. Moisés, santo de 53 anos, foi coberto com guarda-sóis, cercado por caixas e guarda-chuvas, para esconder o corpo, enquanto o supermercado não queria que os clientes ficassem sabendo. No Rio de Janeiro, a senhora Natália Ventura da Silva, 31 anos, foi expredida com a frase quando ela chegou para trabalhar, só para branco usar, tipo de material, escrito em seu avental. Em 2019, quinta vaga, Osasco, condições consideradas degradantes para os empregados, o Carrefour estava controlando onde a maioria são negros e empregados em banheiro. Em dezembro de 2018, a história daquele cão, lembra a história do cão? Você lembra um cão que... Ou seja, são violações de direitos humanos como um todo, não necessariamente só dos episódios de racismo. Exatamente, todas elas, mas a maioria mostrando uma política desumana, irracional, truculenta, 90% contra seres humanos e a maioria negros. Senador, a gente viu aí as últimas notícias falando da morte, não foi só espancamento, mas o que matou o Beto Freitas, João Alberto Freitas, teria sido o sufocamento, muito similar ao que ocorreu nos Estados Unidos com o George Floyd em maio de 2020, gerou uma comoção internacional gigante, Black Lives Matter, que foi traduzendo no Brasil, vidas negras importam. O senhor acha que esse episódio é comparável com aquele? Em que medida cobra do poder público ações? E que ações seriam essas? Primeiro dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que o motivo da morte foi muito semelhante. Aqui foi um espancamento brutal. E quando ele estava praticamente desmaiado, já houve aquele sufoco. tanto que as últimas notícias que me chegaram dizem que foi também por asflexia. O que aconteceu com o Freud, aconteceu aqui no Brasil. E veja, com o João Alberto, no caso do Carrefour. E esse caso, nós temos aqui dando destaque para esses dois casos agora. O que aconteceu lá, o Freud nos Estados Unidos, e o João Alberto aqui no Carrefour, que foram casos semelhantes, o tipo de... como eles morreram, né? Mas esses casos de matar negros e negras no Brasil é diário. É que nem sempre as pessoas conseguem filmar, né? Eu fui vice-presidente da CPI, do assassinato de jovens aí no Senado. Lídia D'Amato foi a presidenta. O Lídia D'Amato foi o relator, onde nós mostramos, de cada dez jovens assassinados no Brasil, oito são negros. No geral... Falando do que as pessoas agora chamam de racismo sistêmico. Não é um racismo específico de uma pessoa, mas de um sistema todo social que leva aqui... No caso... O senhor diz, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul. Esse foi um episódio de racismo. Quer dizer que, se fosse uma pessoa branca, a probabilidade de ter sido espancada até a morte seria menor? É isso? Olha, se fosse uma pessoa branca, bem vestida, a probabilidade de acontecer esse tipo de massacre, eu diria que em dez, seria um. Sendo negro e estava com roupa bem simples, infelizmente, negro com roupa bem simples é considerado, muitas vezes, não quer dizer totalmente, né? Já suspeito. Olha, aconteceu com o filho meu, não vou citar dados, porque não vou expor ele, né? Ele estava em frente, ele estava no shopping, olhando, inclusive, alguma coisa para comprar, mas estava de bermuda e de camiseta. Foi interpelado pela segurança, de forma truculenta. Se não é o meu genro que estava próximo a ele e estava vendo uma outra loja, viu o efato, não sei o que teria acontecido. Aí, quando ele chega e se identificou, enfim, aí mudou tudo, aí mudou tudo. Aí não era mais o jovem negro que estava ali, de bermuda e com roupa simples. Então, isso acontece em todo o Brasil, toda hora. O senhor mesmo, um dos autores do Estatuto da Igualdade Racial, Brasil já considera racismo crime, que é mais falta por parte do poder público, das iniciativas das autoridades, para reverter esse racismo que o senhor narra e que está ainda presente na sociedade brasileira de forma tão sistêmica? Olha, eu encaminhei hoje, casualmente hoje, acho que nem chegou em mãos dele ainda, vou já anunciar aqui. Eu encaminhei uma carta ao presidente Davi. Não dá mais para a gente só fazer voto de pesar. Claro que eu fiz voto de pesar mais uma vez, mais um, né? Mas se fosse fazer todos os votos de pesares em assassinatos de crime de racismo, assassinatos de truculência, enfim, era no mínimo dois, três por dia. Então, não o faço, né? Mas eu, nesse documento que encaminhei ao presidente Davi, que nem chegou nas mãos dele ainda, porque ele estava viajando, eu cito alguns caminhos que podemos seguir. Um, transformar o crime de injúria em crime racial que não prescreve e é inafiançável. Que hoje, eu trabalhei, inclusive, nessa lei no passado, porque eu tenho quase 40 anos de Congresso. O crime de injúria, ele, na verdade, é um crime racial. Eles dizem que foi uma injúria, mas foi só uma injúria. Então, lá, ele dá meia dúzia de censura básica, e tudo bem. Eu transformo em um outro projeto que está na casa, que eu peço que ele bote na pauta, para que o crime de injúria, quando for referente à raça, à corretania, à procedência, à origem, seja considerado um crime inafiançável que não prescreve. Dois, regulamentar a abordagem policial. Também o projeto, já apresentei, está no Congresso, o mundo todo está discutindo isso. Quando eu digo policial, não é só o policial militar, é do Polícia Civil, é o da Segurança Privada, é todos aqueles que trabalham na segurança. O mundo está... O abuso da autoridade policial sobre as pessoas, como um todo, mas que, pelo que o senhor diz, atinge diretamente muito mais os negros. Com certeza, os negros, 90%. Veja, o próprio Biden, que foi eleito agora nos Estados Unidos, e a comunidade negra foi fundamental, todos nós sabemos, para a vitória dele, assumiu o compromisso de discutir e modificar a abordagem, eu preciso dizer, das forças públicas, em relação a esse ou aquele sujeito que eles entendam suspeito. Três, aprovar rapidamente a política de cotas por mais de 10 anos, porque ela vem, chegou ao ano que vem, e há os setores reacionários, setores que são racistas, que não querem mais a política de cotas, e a lei diz que ela será renovada. Então, eu quero que ele bote na pauta para renovar. Quatro, fundo para as políticas de combate ao racismo. Vou dar um exemplo. Uma PEC que eu também apresentei e está tramitando. Um caso como esse do Carrefour. O que mais renderia? Renderia ele pagar uma multa expressiva, não que vai salvar vidas, mas seria para um fundo para reeducar as forças de segurança na abordagem policial. Não tem como. Se não tiver um fundo nacional que contribua nesse sentido, nós não vamos mudar. Quinto, implementação da lei, já é lei, hein? Que conta a verdadeira história dos negros e índios na formação do povo brasileiro. Isso é uma lei aprovada há muito tempo, e sabe só quantos municípios no Brasil adotam? Não chega a 25%. Em torno de 20%. O resto não adota, porque não querem contar que os negros foram sequestrados, foram escravizados, foram tratados aqui na Baía da Chicote, que moravam em Senzalas. Eu mesmo aprendi, quando eu estava na escola, que o monstro que eu tinha que ter medo era o zumbi. Depois de ver que o zumbi, na verdade, é um herói, e continua sendo um herói até hoje. E, por fim, eu ainda proponho que a gente tenha no Congresso, no Senado, a aprovação de um selo certificado para as cidades que adotem efetivamente as políticas afirmativas, combate a todo tipo de racismo e preconceito. Todo tipo. Quem daria esse selo? O próprio Senado da República ou o próprio Congresso. Nós faríamos, como já temos aqui, os meios, para que garantia essa cidade, via o Congresso Nacional, um selo de qualidade, de que nessa cidade tem política afirmativa, tem política de combate ao preconceito e racismo. E aí, quando eu digo preconceito e racismo, pega a mulher, pega a LGBT, pega índio, pega negro, enfim, todos aqueles vulneráveis e que são agredidos covardemente. E, por fim, os autos de resistência, né? Que é uma discussão que a gente tem que fazer também, que atinge principalmente as forças de repressão, é fruto também da CPI, de assassinato de jovens construído pelo Senado. Senador, nosso tempo chegou ao fim, nós agradecemos sua participação aqui no nosso programa, nós conversamos neste programa Argumento sobre o combate ao racismo no Brasil com o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador Paulo Paim. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Tchau, até a próxima.